Eu acredito que aquele pai que viu seu filho passando pela porta, a dor que ele sofreu, o impacto emocional que ele viveu, o desgosto e a tristeza que ele passou, eu acredito que pouquíssimas vezes na vida ele sentiu algo tão impactante. Mas a Bíblia vai dizer que ele também vai ver o seu filho voltar. Tá preparado pra ver aquilo que passou pela porta voltar pela mesma porta que saiu? Tá preparado pra receber aquele pedido de perdão de alguém que te machucou? Está preparado pra viver a restituição de algo que parecia que jamais seria restituído? Você está preparado porque Deus está dizendo pra você, de maneira física, emocional, espiritual e até mesmo material, tem restituição chegando pra tua vida. Sabe aquele dia que parecia que nunca ia chegar pra você? Sabe aquele dia que parecia que nunca viria pra tua vida? Pois é, ele vai bater na porta da tua casa, na Bássoria. A Bíblia vai dizer que aquele pai, ele vai avistar o seu filho voltar. E vai ser motivo de grande alegria e dentro da casa ele vai dar até mesmo festa pra comemorar. Papai está dizendo pra você, o dia da reviravolta vem, o dia da restituição chega, o dia em que aquilo que você pensou que não aconteceria vai acontecer. É o dia que Deus reservou pra você, o dia da restituição. Declara aí nos comentários se você crê nessa palavra. Eu recebo o dia da restituição. Declara aí nos comentários, eu recebo o dia da restituição. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer. Parece que não vai acontecer, parece que não vai dar tempo, parece que as coisas, né, não acontecem pra ti, mas Deus vai restituir. E sabe o que vai acontecer nesse dia? Vai ter festa, vai ter comemoração. Assim como aquele pai se alegrou, assim como aquele pai preparou banquete, assim como aquele pai, olha que ficou eufórico, ficou regozijante. Assim você também vai ficar. Talvez você está dizendo do outro lado, Natália, mas os dias que eu estou vivendo são dias de tristeza. São dias de angústia, são dias de perda, são dias de dor, como eu nunca pensei viver na minha vida. Pois é, mas esses dias vão passar. Esses dias, olha que passarão. E você vai chegar o dia da restituição e vai comemorar. Pra você vai chegar o dia da restituição, onde você vai comemorar na presença do Senhor. Onde você vai se alegrar diante de Deus. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não para. Não desiste. Não abra mão daquilo que é seu. Tem coisa que você não vai poder ir buscar. Como em outras parábolas a gente viu. O dono da ovelha foi buscar a sua ovelha perdida. A dona da dracma buscou, procurou até encontrar a dracma que estava perdida. Mas aqui esse pai, quer dizer, ele não podia ir atrás. Ele tinha que esperar. Tem coisas que a gente não vai poder fazer. A gente vai ter que esperar. Mas Deus, ele é tão lindo que quando a gente espera em Deus, ele honra. E eu creio que assim como aquele pai viu que era dele passando pela porta, voltando para os seus braços, voltando para a sua casa, enchendo o seu coração e a sua história de alegria, eu também creio que assim vai ser na tua vida. Aquilo que você não pode buscar, Deus vai trazer para você. Aquilo que você não pode ir lá, olha aqui, arrastar de volta, Deus vai fazer voltar com seus próprios passos. E isso vai encher o teu coração, vai encher a tua história de alegria na presença do Senhor. Tem restituição de Deus, você crê? Toma posse, recebe, entende que Deus, ele fala contigo? Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!